Todo ano tem, todo ano tem, todo ano tem, uma festa famosa na região, todo ano tem, é a festa de Santana. Noite de domingo, 30 de junho, a festa de Santana será anunciada a sua programação, aqui no Largo da Igreja de Santana. A paróquia de Santana e ainda a Prefeitura Municipal, que juntos estarão na organização da maior festa do interior potiguar, como diz aí a Igreja Católica, será realizada a festa de Santana 2019, aqui em Caigó. E a TV União estará na cobertura total. A partir de agora, você vai acompanhar o anúncio da programação da festa de Santana 2019. TV União na cobertura da festa de Santana, prefeito hoje, Prefeitura, ao lado da paróquia, irá aí anunciar a programação da festa de Santana, que sem sombra de dúvidas, será um sucesso. Nós estamos inovando e lançando a festa de Santana como evento, com atrações musicais, com o público presente. Agradecer a Diocese de Caicó, a paróquia de Santana, o padre Alcivan, pelo convite, já que a Prefeitura é parceira da Diocese na organização e realização de muitos eventos dentro da festa de Santana. Em alguns momentos a Prefeitura faz a parceria, em outros a Prefeitura realiza o evento. E hoje nós vamos divulgar aqui toda essa programação, no último dia de junho, amanhã já é julho, já é clima de festa de Santana, para que o povo do Rio Grande do Norte e do Brasil inteiro possa saber o que vai acontecer durante dez dias em Caicó. E se programe para visitar a sua terra, para reencontrar a sua família, para trazer o turista e para a gente se confraternizar e pedir as bênçãos à nossa padroeira Senhora Santana. A programação já pronta, programação religiosa, programação social, com certeza vai ser uma das maiores festas dos últimos tempos. Essa festa se confunde, Robson, com a questão religiosa e cultural. Ah, é verdade, a cultura invade Caicó, a fé aumenta, a religiosidade do povo aumenta mais ainda. É impressionante, quando o mês de julho chega, o caicoense muda, muda o seu sorriso, muda o seu jeito. O ceridãoense que está longe, o caicoense que está longe, se prepara para voltar. É uma emoção muito grande, é cultura, é tradição, é fé e é muita religiosidade. Vamos acompanhar então já já o anúncio das bandas, né? Ah, é verdade, teremos shows valorizando os artistas de Caicó, isso é importante. Trazendo artistas que há muito tempo não vêm a Caicó e fazendo uma festa para todas as idades de graça na Ilha de Santana. Padre Alcivão, Parco de Santana, Padre, começa a festa de Santana, começa julho e a igreja Santana começa a se formar com o anúncio da programação. Boa noite. Boa noite. Nós estamos dando esse pontapé inicial, né? A divulgação de toda a programação religiosa, social, do município, da cidade de Caicó. E realmente, julho chegando, Caicó já se reveste de clima de festa. O Caicóense tem esse mês como realmente o mês de festa, o mês de Santana. E com certeza será um momento oportuno, mais uma vez, para a união das famílias, para que o Caicóense que está usado venha a Caicó e vive esse momento bonito que é estar em Caicó em julho. Padre Alcivão, nós vimos agora há pouco as imagens de um projeto que torna o Largo de Santana um local bem mais agradável. Sim, foi pensado esse projeto para repaginar o nosso pavilhão. Um momento de podermos oferecer um ambiente mais agradável, com mais opções para as pessoas participarem do pavilhão. Então, queremos que nós possamos realmente implementar tudo aquilo que foi projetado, planejado. Padre Alcivão, aproveitando que essa semana acontece o almoço de Santana, não é isso? A ilha de Santana? Sim, o primeiro evento social da nossa festa é o almoço no primeiro domingo de julho. Então, no próximo domingo, dia 7 de julho, nós teremos o almoço com Santana, a animação de Rodolfo Lopes. Então, nós queremos aproveitar para também convidar as pessoas para esse momento celebrativo que é o almoço com Santana. Padre, então convite para quem nos assiste agora em Natal, com Raios Novos, em vários estados do estado, venham para Caicó para a festa de Santana. Sim, com certeza. Nós queremos acolher a todos. A paróquia de Santana, ela abre o seu coração, as suas portas, para acolher todos os potiguares e também dos municípios, cidades, estados vizinhos do Rio Grande do Norte, para esse momento celebrativo. Então, quem está em Natal, em Curraj Novos, em demais cidades do interior potiguar, é nosso convidado. Venha que nós acolhemos com carinho para celebrar Santana. Vamos lá, para encerrar, a festa começa dia 18, é isso? Estou correto ou não? Isso, a festa começa dia 18, com o encontro das imagens. Então, aquela peregrinação de costume, a caravana Hilton Pacheco, ela vem peregrinando até Caicó. Nós vamos nos encontrar no Marizão com os peregrinos, depois percorrer as ruas da cidade, e chegar até aqui, às vezes a Seridó, Coronel Martiniano, e vir para a Catedral, para celebrar esse momento. E no dia 19, nós teremos a abertura oficial da festa de Santana, assim, dando prosseguimento a toda a festa. Vai até o dia 28? E até o dia 28, a festa, ela prossegue até o dia 28. Obrigado, Padre Alcivão, pela entrevista. E conta com a gente, conta com a TV União. Obrigado, mais uma vez, é o espaço que já teve União, e possamos divulgar cada vez mais essa festa. 27 de julho, festa de Santana, tem muita novidade, e a novidade é o Rabo Cheio. O que é esse Rabo Cheio? A maior festa open bar do Rio Grande do Norte. Neto Coutinho, está ao nosso lado. Neto, o que é esse evento? Que estará cheio de muita novidade, né? Nós temos hoje a empresa Rabo Cheio, ela é uma das empresas que fazem festa open bar no Rio Grande do Norte. Há 12 anos. Então, nós temos esse título de festa open bar, a maior festa open bar do Rio Grande do Norte, devido à liberdade que nós damos ao nosso cliente, de ele escolher o que é que ele vai fazer na nossa festa. Primeiro ponto diferente, Caicó, é que nós não cobramos a rolha pra que ele entre com a sua bebida. Então, ele pode entrar com qualquer tipo de bebida no nosso evento, e não é cobrado nenhum tipo de rolha. Segundo ponto é que a nossa festa é todo o tempo, durante ela, é open bar, certo? Então, não tem essa história de 1, 2, 3 horas. Durante as 6 horas do evento é open bar. Open bar de cerveja e refrigerante. Na área VIP, nós temos os drinks também, que aí faz esse diferencial pra gente poder fazer esse tema de maior festa open bar do Rio Grande do Norte. E aí, a diferencial de Caicó é que nós estamos fazendo open food. Na área VIP, nós vamos disponibilizar para os clientes a pizza, o sanduíche e o salgado. Todos de empresas aqui de Caicó. Empresas que a gente quer fomentar o comércio e aí permanecer com a melhor qualidade aqui na cidade do Caicó. E o diferencial, os artistas também. Nós temos o Túlio Milionário, que é uma ascensão que vem aqui pra Caicó. É o maior artista hoje do Nordeste, que é aqui hoje do Rio Grande do Norte. O Janine Alencar, que é um cara muito bom, um excelente cantor. O Julian Monte, que é de Currais, que está aqui também presente. O Prata da Casa, que é o DJ Kevin, que é um menino muito bom. E DJ Eric. Então, durante 6 horas, o nosso cliente pode dar, desfrutar, além de bandas ótimas, um ótimo serviço de open bar e open food. Local do evento? Vai começar às 17 horas, lá na SEC. E aí, é uma tardezinha mais charmosa que a gente está dizendo desse jeito. Na região, onde abraça o evento, onde abraça o nosso seridó, que é o coração, que é Caicó. Tá legal, olha aí, gente boa. Esse evento, vai mostrar a tela aí, vai mudar a tela, mudou. Essa imagem aí, do painel, do banner do evento. Acontece dia 27 de julho, a maior festa, open bar. E aí, o convite pra todo o Rio Grande do Norte, quem nos assiste pela TV União. Isso. Gostaria de convidar a todos vocês. Nós já estamos lá no penúltimo lote, lá com sucesso, a venda. Em uma semana, nós atingimos aí 60% das vendas. E aí, dizer a todos que quiserem comprar, provavelmente não vai ter ingresso na hora, vai esgotar o antecipado. E convidar a todos que são da região do Seridó para prestigiar esse evento. Muito obrigado. Conhecer a maior festa do Santana de todos, chegou-se. Programação Bahia, reforçando para vocês, Quarta Feira, circuito musical, Tropicália e Banda Límpanos. Lembrando que não tem área vinte. Quinta Feira, Samira Show, começa às cinco da tarde e vai até sete da noite. Depois teremos Guilherme Bebrinho, Hugo Vieitor e Evan. Na sexta, Capituel, Aduílio Mendes e Vicente Nero. No sábado, teremos o nosso grande Bobo Fulopes, Valdones, de volta. E depois de muitos anos, Flávio José Alvigo, no sábado, na ilha de Santana. Quero agradecer a todos da nossa equipe que estão organizando este evento. Agradecer mais uma vez a Diocese, a Paródia de Santana, Pela parceria, pelas mãos que são dadas, Para que a gente possa mudar cada vez mais, Melhorar cada vez mais a festa da nossa Padroeira Senhora Santana.